Beleza, então. Te agradeço por tudo, viu? Obrigado. Boa tarde a todos. A número regimental, declaro aberta a décima reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 604, barra 2019, em turno único, do qual designou como relator o deputado Betinho Pinto Coelho. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da Comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Requerimento do deputado Coronel Henrique, em que requer que seja realizada audiência pública para debater sobre o fomento da atividade de ovino-ocultura e capri-no-ocultura em Minas Gerais. Passa a presidência o deputado Inácio Franco. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 100, inciso VI, do regimento interno, que seja realizada visita ao mercado livre do produtor MLP das centrais de abastecimento de Minas Gerais, SEASA Minas, no município de Contagem, para conhecer o pavilhão destinado ao produtor rural. Os deputados que aprovam e permaneçam com o seu encontro aprovado. Devolvo a presidência ao Coronel Henrique. Passo a presidência ao deputado Dalmo para aprovação dos dois requerimentos da comissão. Perfeitamente, senhor presidente. Em mãos dos requerimentos, os deputados que ele subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa 2.705 de 2019, que seja encaminhado ao presidente desta casa os temas indicados por esta comissão a seguir relacionados para serem realizados na exposição de prestação de contas de gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a ser realizado em atendimento o artigo 54 da Constituição do Estado. Temas, estratégia do governo para apoiar os pecuaristas de leite e as indústrias de laticínios. Processo de implementação de instruções normativas do mapa 76-77-2018. Políticas de construção de barragens de preservação de águas por viais para a agricultura agrícola e as necessidades e ajustes do processo de autorização desses empreendimentos. Política de fomento de produção de cachaça de alambique e regularização das águas indústrias nos aspectos sanitários, fiscal e ambiental. Este é o requerimento, senhor presidente. Também o requerimento que o deputado que subscreve requer a vossa senência na deliberação da mesa 2.705, seja encaminhado o presidente da casa, os termos indicados para esta comissão, os quais serão relacionados para serem infantizados na exposição de prestação de contas de gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a ser realizado em atendimento o artigo 54 da Constituição do Estado. Temas, contribuições dos sistemas para a sustentabilidade das atividades agriopastoril, autorizações entre licenciamento ambiental de natureza orientadora para empreendimentos agrícolas e contraposição à prática de fiscalização ostensiva e uso de prazos para julgamento e prescrição de processo administrativo sem aplicação de multa no âmbito do SISEMA. Este é o requerimento, senhor presidente. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados que estiveram de acordo permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo à presidência e luz ao presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. O requerimento é nessa fase? Pera hora, presidente. Pois não, senhor. Presidente, eu estou entrando com um requerimento para aprovação dessa comissão para a realização de uma audiência pública para colocar nas propriedades rurais telefonia móvel. Tem, às vezes, tem algumas pessoas da assessoria que acham que isso deve ser na comissão de transportes, ou outros na área de segurança pública, mas eu acho que isso é pertinente a essa comissão. A gente vê, no meio rural, é problema, principalmente, segurança pública. Não temos telefonia móvel nas propriedades rurais. Esse é um gargalo que tem quanto a esse problema de segurança pública. A gente vê que, realmente, é um assunto que poderia, na Secretaria de Transportes e Comunicação, também estaria diretamente envolvida nesse tema. Como também, até a comissão também de segurança pública. Mas eu vejo que isso aí é diretamente ligado ao meio rural. que insere a propriedade rural. A gente vê que isso aí é uma demanda em todo o estado de Minas Gerais, em todos os municípios, há essa deficiência no meio rural da telefonia móvel. Então, eu acho que é um trabalho que a Assembleia deve fazer quanto a essas empresas de telefonia para a colocação de torres para atender às propriedades rurais, ao produtor rural. Então, já está sendo redigido esse requerimento que estaremos... Não sei se daria tempo de ainda ler. A gente recebe. A gente recebe a prova na próxima. A gente recebe. Exatamente. É porque o senhor não estava na última. Eu acho que a gente podia mudar... É, a gente mudiu, mano, porque não teve nada na justificação que amarrasse. Está certo. Então, está bom. A presidência recebe o requerimento do deputado Inácio Franco, que trata da rede de telefonia móvel para o produtor rural, para posterior apreciação. Indaga os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, especialmente o deputado Dalmo, que esteve aqui presente conosco, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos.